Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deixei aqui com o Duque. Vou ver se ele dá uma cansadinha, né? É difícil, porque ele nunca sai daqui da frente, mas vou ver se dou uma volta com ele. Porque eu preciso levar ele na veterinária, pra ele tomar um remedinho de fuga e carrapato, né? Tá na época de dar, então eu vou lá na veterinária, que aí eu compro ela mesma e já dá pra ele, né? E aí, só que ele morre de medo, né? Não consigo nem atravessar a rua, já filmei aí pra vocês. Porque o caminhãozinho da veterinária, ele conhece e começa a se tremer todinho. Então vou ver se eu dou uma distraída boa aqui nele, pra depois a gente ir lá. Né, Duque? Duque... Mãe, tá fazendo xixi, mãe. Deixa eu quieto. Fez um xixizão, hein? Já tá ele vigiando a vida dos outros, ó. Ô, fofoqueirinho. É fofoqueirinho ele. Já vou te dar uma frutinha, tá bom? Acabei de subir com ele, gente. Vou tomar um café da manhã, vou comer essas frutas. E aí vou acabar dando um pedacinho pra ele. E ele acabou de tomar remedinho. Eu levei no veterinário, foi tomar o remédio que tava na época do... De pulgas e carrapatos, né? Então bora lá comer que eu tô cheia de fome. Acabei de montar a lancheirinha da Lelê, vou mostrar pra vocês, ó. Hoje ela tá levando um sanduichinho só com requeijão. E eu uso esses cortadores aqui, tá vendo? Tem em casa de festa, geralmente, que vende essas coisas mais de confeiteiro, sabe? Você encontra. Tá levando esse biscoitinho aqui de chocolate. Coloquei uns quatro beijinhos. E a bananinha. A bananinha, eu passei o filme, né? O plástico filme. Geralmente eu não passo não, tá? Mas é porque eu coloquei aqui junto e ia ficar encostando a casca com o pãozinho, né? Então eu achei melhor, mais higiênico, fazer assim. Pra beber ela vai tá levando, ó. Um danoninho, um morango e um suquinho de caju. E água que ela sempre leva, né? Que aí é pro dia todo. Então vai saber em dia de hoje da Lelê. Olha quem foi levar a Lelê. Cadê o Duque? Ei, ei. E aí o outro? Deixamos a Lelê no colégio. E aí toda vez na entrada ele vai, né? Que aí o papai vai junto. Hum! Dei uma organizadinha na casa, né? Passei o aspirador, coloquei as coisas no lugar. Fiz aquela limpezinha de banheiro. E nipei fogão. Ajeitei as coisas pós-almoço aqui na PIN. Então tá tudo belezinha. Aí fiquei lendo. Agora já são quatro horas. Eu vou lanchar. Vou comer uma torradinha com requeijão. E um leitinho quente. Porque tá começando a ficar friozinho. O tempo fechou aqui. Muito, muito. E daqui a pouco já tá na hora de pegar a Lelê, né? Então eu vou lanchar. E já vou adiantar o jantar também, né? Porque eu tô tentando ir pegar ela. Com o jantar já bem adiantado. Porque ela já volta já cheia de fome. Então já vou fazer arroz. Preciso fazer, né? Vou botar arroz no fogo. E vou temperar uns bifes. Que vai ser pro jantar. Pro jantar pronto. E vou deixar de repente a batata cortada. Ou só quando voltar. Agora eu vou comer. Gente, meu leite. Botei o leite pra ferver. Quase esqueço do bicho. Vou temperar agora esses contrafilé, tá vendo? Cortei assim em bife. Pedi, né? Pra cortar. E aí eu não vou tirar essa gordurinha dele não, tá vendo? Eu deixo ela. Porque ela dá mó gostinho, né? Numa corzinha na hora que frita. E aí depois, na hora de comer, a gente tira. Né? Eu não como a gordura. Meu marido às vezes fica... Douradinha, né? Ele até come. E vou temperar com aquele nosso salzinho. Conhecido aqui do canal. Onde é que ele tá? Agora nas próximas compras eu vou ter que comprar dele, né? Durou muito, gente. Ele durou acho que uns quatro meses. Então vale a pena, né? E eu peguei ele na promoção. Acho que foi R$17, alguma coisa. Porque o preço dele aqui no mercado. Perto da minha casa. É R$27,90. E aí eu peguei ele na promoção em outro mercado. Por R$17. Então assim, valeu, né? Durou quatro meses. Ainda tem um tantinho aqui que vai dar certinho pra esse mês. Então agora eu vou temperar aqui a carne. Deixar ela na geladeira pegando gostinho. E vou botar o arroz pra fazer. E aí E aí Deixar ela na geladeira pegando gostinho. Acabei de sair. E aí, gente, pra pegar Lelê Tô aqui no trânsito. Tô paradinha no sinal. Por isso que eu estou gravando. É... Na entrada o papai vai junto, né? Mas na saída não. Porque aí na entrada é o horário de almoço dele. Aí ele Vai. Mas na saída não dá. Então eu vou sozinha buscar ela. Daqui a pouquinho eu tô com ela. Olha quem eu peguei E já vem comendo, gente. Ela guarda Um pouco do lanche Pra comer no... Ela guardava pra comer no transporte. Aí agora ela guarda pra comer no carro. Aí tu guardou o quê? Três rosquinhos? Quatro? Então vambora. Cheguei em casa. Estendi a roupa Que eu tinha deixado batendo. E desci com o mocinho, ó. Aí ele já fez xixi. Tô esperando só ele fazer o cocôzinho pra subir. Mas é um fofoqueiro, ó. Ele já sentou Pra ver a vida dos outros. Ô, Duque. Duque. Bora fazer as coisas. Bora, bora que a gente tem que dar janta pra lelê. Ela tá tomando banho. Vamos. Comecei a fritar aqui, ó. Fritando o bichinho. Pra fritar ele na mancheza. E aqui eu tô fritando a batata. A reisinha tá prontinha. O feijãozinho é só esquentar. Mas eu não gosto de bichinho, mas eu tô fritando feijão, não. Eu gosto de pôr. Então eu não vou nem comer feijão. Eu tô esquentando aqui pra lelê e papai. Delícia. Acabamos de jantar todo mundo, ó. Já arrumei tudo. Limpei novamente. Fogão, né? Porque faz fritura. Não tem jeito, né? Respinga. Aí o que tinha pra lavar aqui eu já lavei. E a louça tá lavando aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu vou tomar banho. E esperar o Big Brother. Oi, gente. Que é porque ontem eu nem voltei, né? Acabei do banho. Fui esperar o Big Brother. E aí amei, amei muito que a Sarah foi a líder. Parecia até a Copa do Mundo aqui, gente. O povo gritando. Engraçado, né? Como é que acaba se envolvendo. Enfim, eu fiquei muitos anos sem assistir o Big Brother. Muitos anos mesmo. Eu assistia direto, assim que lançou. Depois eu fiquei muitos anos sem ver. Aí quando foi ano passado, que a gente voltou a assistir assim todos os dias mesmo, sabe? De eu comprar o Pepe View e tudo. Porque das outras vezes eu nem via, não sabia nem quem era quem. Nem tchum. Só pelas fofocas mesmo da internet, né? Mas não sabia nada. Enfim. Aí assisti lá, adorei. Acabou que super, né? Demorou a prova. Mas gostei da Sarah ter sido a líder. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse dia. Não esqueçam de deixar aquele like pra mim. Se inscrever aqui no canal. Comenta aqui se você assiste, se você gosta. Quem é o seu favorito aí? Fala aí pra mim os três finalistas que você quer ver na final. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.